A gente está sabendo de nada, a gente está sabendo igual vocês pelas notícias, mas eu acho que se chegar é um cara diferenciado, é um cara que chega para jogar, para ajudar ali na frente, é um cara que já tem a identidade do Corinthians nele, a torcida gosta dele, então eu acho que vai ser importante para a temporada inteira. O Corinthians terminou o ano muito desconfiado com a equipe, porque não conseguiu a vaga na Libertadores. Na janela, sete repórter chegaram, algumas mudanças aconteceram. Como você acha com esse reencontro com a torcida amanhã? Que sentimentos você acha que o torcedor tem hoje com o Corinthians? É, eu acho que ainda vai ter um sentimento de dúvida, porque é normal o tamanho do Corinthians sair, a gente tem que se acostumar com isso, mas eu acho que o time está melhor, o time está mais tranquilo, mais leve, e eu acho que esse ano vai ser bem melhor que o ano passado. O torcedor do Corinthians também, ano passado, esses últimos anos, se acostumou que janela era período de desespero, isso é um assunto que é inevitável, é um ano para o corintiano em geral, achar. Esse ano vem só notícia boa nessa janela? Não sai mais ninguém e vem já, Disson? É, sim, se não me engano, essa semana já está fechando a janela, o Corinthians conseguiu manter a base do ano passado e contratar, eu acho que fez contratações pontuais e excelentes. Então, eu acho que isso vai ser bom para a gente, e nesse momento, eu acho que a torcida tem que jogar junto para nos empurrar aí e ajudar nesse começo de temporada. A torcida, na tua opinião, ainda vai estar meio desconfiada do time. Como é que acaba com isso? Tem a receita? Não, não tem receita. Jogando futebol, treinando do jeito que a gente está treinando aí, firme, está todo mundo preparado e tem que agradar a eles, né? Então, a gente tem que jogar um futebol bonito, um futebol para frente, do jeito que a gente está treinando. Como é que está o trabalho do Fábio Carilli? Qual é o perfil dele como treinador? Como é que vocês estão sentindo já esses primeiros dias, essa pré-temporada de Corinthians, nas mãos do Fábio Carilli? Cara, na minha opinião, foi uma pré-temporada excelente. Os treinos foram quase todos com intensidade, muito treino com bola. Então, está todo mundo já se conhecendo ali para ficar mais entrosado. Eu acho que o Carilli vai fazer um grande trabalho esse ano. Tomás, se não cabe ao treinador, eu quero a minha opinião no jogador. Lá na pré-temporada, no torneio da Flórida, um time por tempo, talvez o torcedor não tenha visto ainda um time. Amanhã, o que você imagina? Um time mais próximo do que o torcedor vai ver na estreia, por exemplo, no Campeonato Paulista do Minas? Sim, é um time mais próximo porque está três, quatro dias da estreia, né? Então, acho que... Mas vai ser... Cada um vai jogar um tempo. Cada um vai jogar um tempo, ele já nos avisou. Mas acho que vai ser um time mais compacto, um time mais agressivo na marcação porque a gente vai estar mais com um gai, né? Para fazer isso. Lá na Flórida Cup, a gente tinha cinco dias de treino. Então, o time ainda estava pecando um pouco na parte física. Mas eu acho que amanhã vai ser um grande jogo. Está aí, meio campo camacho, falando aí numa zona mista, improvisada lá no Corinthians. Por isso que joga amanhã, amistoso contra a Ferroviária de Araraquara com transmissão ao Rio de Esporte TV. Fazer intervalo aqui no Tanara. No próximo bloco, a gente vai falar...